Qual que é a real situação hoje que nós estamos vivendo? Entramos, inclusive, nesta quarta-feira, dia 17, em lockdown. E o que você tem visto? O que você pode nos contar para as pessoas, principalmente, que não acreditam na pandemia, que não usam máscara, que estão clamando para que as coisas voltem à normalidade? O que você pode contribuir nesse sentido de contar aí para a gente como é que está a situação? Eu digo para essas pessoas que a pandemia, a Covid, não é politicagem. Não é uma invenção de nenhum político, de nada. Na verdade, essa pandemia, essa Covid, é algo real. É uma situação que a gente está enfrentando, ela existe. Não existe outra coisa para prevenir do que as regras de isolamento, de manter distanciamento, utilização de máscara, que não adianta colocar máscara no nariz, colocar máscara no queixo, que as pessoas vão... Não é só na hora de entrar em alguns estabelecimentos, depois de tirar no meio da rua. A máscara tem que ser usada da forma adequada. Higiene das mãos, álcool gel. Só assim a gente vai conseguir. Porque aumentou muito, aumentou muito mesmo a demanda desses pacientes aqui. Nós entramos na segunda onda só para a gente ter uma ideia. O quanto que vocês atendiam normalmente e o quanto que a gente está atendendo agora? O quanto que vocês estão recebendo agora? Sim. Antigamente a gente atendia em média 150 pessoas por dia. Sim. Agora... O quanto está dando? Oi? Agora, assim, diariamente, atendimento, assim, no atendimento médico tem mais de 200. Né? Assim, 200, 300. Né? Na verdade, números. Espera aí. Os números assim eu não sei dizer direito. Eu estou aqui até perguntando para a mocinha que está aqui de secretária, né? Mas, assim, o que eu sei te dizer é que, assim, aumentou bastante. A gente dobrou. 150 até 300 há dias. É, assim, na verdade, o número é que está muito assim... Porque está passando. Às vezes o paciente chega, vai para outro dia, o paciente fica aqui. Então, não dá para a gente quantificar certinho esse negócio de números, né? Porque os pacientes que estão aqui, eles não entram nessa contabilidade de pacientes admitidos nesse dia. Mas o que eu posso te dizer é que a nossa demanda não só dobrou, né? A gente está com a nossa unidade bem cheia. A gente está com uma espera médica bem grande, né? Está esperando... Os pacientes chegam aqui, eles esperam para passar... Aguardam para o atendimento médico mais de 4, 5 horas, né? E, com isso, às vezes eles... Porque a gente também tem os pacientes que estão aqui aguardando internação. Aguardando vaga para internação. Então, a gente não tem só esses pacientes chegando para cuidar. A gente tem os pacientes também que estão aguardando vaga de internação. E, com isso, a gente acaba... Acaba demorando mais para atender os outros pacientes, né? E está chegando muito paciente grave. Não tinha tantos pacientes, assim, antes que precisavam de internação, né? Hoje, as internações... Assim, os pacientes que chegam, que tem que ser regulado, são muitos. Que aumentou muito a complexidade dos pacientes. Porque antes tinha bastante atendimento, mas chegava o paciente, passava em atendimento e era liberado para ir para casa. Agora, tem muito paciente que vem e que tem que ficar para essas vagas de internação. E são pessoas com... E quais são os principais sintomas? Falta de ar? Falta de ar, cansaço. A pessoa chega desesperada? Como a pessoa chega? Assim, ela chega com falta de ar, cansaço, né? A gente vai medir a parte de oxigenação dela, está um pouco... Não está no normal, está baixo. Mas praticamente isso, a parte de falta de ar. Esses pacientes que complicam, né? Esses que estão complicados. A parte de oxigenação que está mais comprometida. Entendi. E, Simone, qual que foi uma situação, assim, que marcou a sua vida nesse período, assim, que você nunca mais vai esquecer? O Day, teve o caso de um óbito que a gente teve aqui. Um senhor veio e ele veio com a irmã dele. A irmã dele que trouxe ele. Daí, três dias... E, assim, aí eu comuniquei o óbito para... Eu e a médica, né? Comunicamos o óbito para a irmã e para a esposa dele. Fui, conversei com ela. Dei o apoio emocional que ela precisava e tal. Daí, três dias, quem chegou aqui foi a irmã. E a irmã também foi a óbito, né? Isso daí é uma coisa muito triste. A gente vê uma pessoa de um jeito num dia. Daí, três dias, ela... Ela vem aqui mal. E depois ela acaba... Ela vai para o hospital e acaba indo a óbito, né? Isso daí é uma coisa que a gente... Isso me marcou. E o que me marca também... É... É ver as pessoas aguardando vaga de internação. E a gente está aqui, está dando assistência, está... Os médicos estão prescrevendo a medicação e tudo mais. Mas não é o adequado. Tanto é que ela precisa de uma internação, né? De um leito para descansar. Não dá para ficar sentado. Não dá para ficar deitado em maca. Não é cômodo isso, né? E isso é uma coisa muito triste. Você vê pessoas ficando dias esperando vaga... É... E cansados, né? Sim. Aí é semi-intensivo, não é UTI? Não, aqui não. Aqui não é internação. Não tem internação. Aqui é um colatorial. Só que tem pacientes que ficam aqui mais de um dia, de dois dias. É por isso que eu perguntei, né? Porque... E eles ficam... É... Recebendo... É... Que tipo de medicação? Não, é a medicação é necessária. Antibiótico. É anticoagulante. Quer dizer, é o tratamento que tem acertado. Mas que precisa... Não é a internação em si. Não é a internação em si. Eles estão sendo tratados com medicamentos. Os médicos que estão assistindo aqui estão de plantão. Mas não é uma internação. A gente não tem leito. A gente não tem esse recurso de internação que um hospital tem. Tem que ter. E a capacidade. E como é que está a capacidade hoje, Simone, da unidade? Não, na verdade, já está a capacidade. Porque assim, nós não sendo uma unidade de internação, a capacidade está bem acima do que deveria ser. Por exemplo, a partir do momento que o paciente fica mais de 24 horas aqui, já não é a nossa capacidade. Entendeu? Já não é a nossa capacidade quando o paciente fica mais de 24 horas aqui. Porque a gente tem o recurso de marmita, de refeição. A gente tem. A gente solicita, né? A dieta para o paciente. A gente tem água. Tem um café da manhã. Mas não é uma internação. Não tem aquele leito de internação que no hospital tem. As pessoas, às vezes, ficam em divã, ficam em cadeira, ficam em poltrona reclinável. Mas não é leito. Não é um leito de internação. E a capacidade de atendimento são para quantas pessoas? E quantas pessoas estão atualmente aí na unidade? Olha, a internação... A internação, não, desculpa. A gente tem aqui sempre, assim, o máximo de umas 10 pessoas, entendeu? E tem mais de 20. Mas, na verdade, assim, números, eu acho que certo seria você pegar na secretaria. Sim, sim. Essa parte de números, entendeu? Mas, assim, está muito acima do normal. Está muito acima do normal. Qual que foi o momento mais... Para você ter uma noção, é isso que eu falei. Pacientes que ficam mais de 24 horas já não é a nossa capacidade. Entendi. Por mais que seja uma unidade de 24 horas, é uma unidade de 24 horas ambulatorial. O que sempre aconteceu? O paciente chegava de 7 horas, assim, até para transferir, não ultrapassava 24 horas, entendeu? Sim. E agora está ultrapassando. Tem bastante gente aqui. E é uma unidade que era para atender e já regular isso aí. O paciente. Agora não. A gente tem... Chegar um paciente agora, Simone, o que é feito? Não, a gente tem torpedo de oxigênio aqui, porque a gente reforçou a parte de recursos materiais. Por exemplo, o torpedo, a gente aumentou a nossa capacidade de torpedo. A gente está com bastante torpedo montado aqui. Então, se o paciente chegar aqui precisando de oxigênio, vai colocando oxigênio. A gente tem oxigênio para colocar. A gente tem equipe para poder medicar ele. O médico para avaliar. A gente tem. Mas, assim, o que acontece? A gente está trabalhando com escala de hora extra. Foi feito contratações. Eu sei que a secretaria está fazendo entrevistas para contratar mais pessoal. É que não é do dia para a noite, né? Tem toda a parte burocrática. Mas a gente está trabalhando com hora extra. Os funcionários estão bem empenhados. Os funcionários, assim, estão pegando plantão atrás de plantão, mas para poder suprir essa necessidade desse momento. Tanto é que eu comentei com você que ontem eu estava aqui à noite também. Porque eu, além de gerente, eu sou enfermeira. Então, nessas horas que eu fico a mais, eu fico como enfermeira. Sim. Ajudando na assistência. Então, assim, a gente está bem desgastado por conta disso. Porque a gente já estava vindo em uma toada de pegar plantão e tudo mais lá no começo. Mas agora, a gente está pegando plantão direto. Direto. Entendi. Então, isso está cansando a gente. Além do cansaço físico, é o cansaço emocional de ver essas condições, essas pessoas aguardando o leito, né? As famílias perguntando, cobrando da gente, mas não vai sair? Não somos nós, né? A gente está fazendo o que está ao nosso alcance aqui. Agora, para onde vai? Que horas que vai? Se tem vaga? Às vezes eles perguntam, você sabe quando que vai? Eu não tenho esse controle de quando vai ter uma vaga. Vai depender se está chegando no 100% aí que está falando nos noticiários, né? de internação, de tanto internação quanto TI, não depende da gente. Depende do leito vagar, né? Sim. Qual que é o momento mais difícil, assim, Simone, que você se pegou e falou assim, nossa, esse foi aquela que marcou sua vida. Mas qual é o momento mais difícil na pandemia? É agora? É esse momento que a gente vive atualmente? Assim, o momento difícil que eu vejo é uma coisa meio que no geral, né? A gente ter que ver, a gente está cansado e vir aqui. Eu estou indo na minha casa praticamente só para dormir. Eu fico 12 horas aqui. E como eu, tem outros profissionais fazendo isso, né? Pelo lado pessoal, seria isso. Um lado difícil que a gente tem aqui é de ver esses pacientes, pessoas idosas e tudo mais, que não estão em um local, tipo numa cama. É triste você ver isso. Você vê que a pessoa está precisando de algo mais que não está nas suas mãos conseguir aquilo. A gente está fazendo tudo o que a gente pode. A gente está vendo... Mas assim, não tem como trazer uma cama para cá, senão vai faltar espaço, né? Enfim, tem famílias que falam, ah, eu quero levar cadeira aí, eu posso levar? Se a cada família trouxer uma cadeira de alpendre aqui, não vai ter espaço, né? Aquelas cadeiras. Isso é triste, você vê. O ser humano ficando mais de 24 horas sentado ou teitado, assim, o local para descansar é uma poltrona reclinável, né? Sim. Isso é triste. O triste também que eu vejo, uma coisa que marca muito e triste, é que muita gente, muitas pessoas não têm a consciência, assim, muitas vezes assim até mesmo, a falta de empatia, né? As pessoas cobram da gente, vai logo, vai logo os pacientes que estão aguardando para passar com o médico. E não conseguem ver esse lado nosso também, que não somos máquinas, somos humanos, né? Essa falta de reconhecimento, porque assim, a gente escuta na televisão, a mídia falar dos heróis da saúde, que somos heróis, né? Mas que muitas vezes nós não somos tratados como heróis, porque o ser humano às vezes está aqui, ele está esperando umas 6, 7 horas para ser atendido, a gente tem uma classificação de risco para não ter pessoas passando mal, para não prejudicar a saúde da pessoa, porque isso nos importa muito. Só que aí o ser humano, a pessoa que está aguardando, porque quer ir embora logo, que eu entendo que não é fácil ficar aqui muito tempo, né? 5, 6 horas, às vezes vem se contar toda na gente, né? Toda a parte política que está revoltada, enfim. E acaba, a gente escuta bastante coisa chata de paciente aqui também, desrespeitando a gente, né? Por isso que a gente, uma vez até comentei com um paciente que estava, a gente estava conversando, ele estava falando, eu falei para ele, ele falou assim, na verdade eu não preciso que fique falando que somos heróis, isso e aquilo, a gente está fazendo o nosso trabalho. Para mim, eu vejo isso não como herói, mas fazendo o nosso trabalho. Mas o que a gente quer é respeito e reconhecimento, né? Mas não precisa ficar... Enfim, é basicamente isso. O que me deixa bem triste nesse momento é isso, que os profissionais da saúde estão fazendo o máximo. Além do máximo. A gente tem sentimento, a gente sente o que o paciente está sentindo. A gente está sentindo tudo aquilo. A gente vai para casa e o pensamento está aqui, no que a gente viveu. Então, a gente está cansado. Aí a gente sai de um plantão, passa nas ruas, igual ontem eu saí, supermercado superlotado. Serve festa lotado. As pessoas não entendem que a pandemia não é brincadeira. Fica de massa. E todo mundo, se estivesse, por exemplo, na frente de bar, de serve festa, ou de mercado, porque está preocupado com o que comer nesses dias, medo de faltar, isso e aquilo. Mas estivesse se prevenindo, mas não. Você vê lá aquele monte de gente, tudo junto, sem máscara. Aí chega, se chega a fiscalização, todo mundo coloca a máscara rapidinho. Quer dizer, as pessoas colocam por conta de fiscalização, não por conta de prevenção. E então isso me deixa muito desanimada com o ser humano. Me deixa extremamente desanimada. Porque a gente já faz um ano que está vivendo isso e o ser humano ainda continua fazendo só se tem multa, se tem fiscalização, né? É isso aí que me deixa bem chateado. O que mais me magoa nesse período de pandemia é isso, a capacidade de acreditar no ser humano, porque está difícil vendo tudo isso. Eu fico bem triste. Uma outra coisa que me... É lógico que a gente se preocupa com a parte econômica. A gente se preocupa. A gente sabe que tem gente que vai quebrar. A gente sabe disso. É preocupante. Mas, assim, acima de tudo, a vida é muito mais importante. De qualquer coisa. Porque se você está vivo, você vai e corre atrás, né? Por exemplo, se eu estava falando... Eu trocaria, por exemplo, se chegasse para mim e falasse assim, olha, você vai... Seu padrão de vida vai cair. Mas se chegar e falar assim, meu padrão de vida vai cair, mas isso vai poupar, de repente... Eu vou continuar com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com meus filhos aqui comigo? Não importa o padrão de vida. É uma vida. O que... Assim, eu sei que a economia é ruim. Assim, a gente tem que pensar nisso. Mas, assim, é importante fechar todas essas medidas que estão acontecendo porque, nesse momento, a gente pode prevenir alguma... Assim, pode manter vidas aqui. É isso que eu acho que importa. Acima de qualquer coisa. A vida. A economia é muito importante. É essencial, lógico que é. Mas eu acho que a vida... Se não tem vida, quem que vai consumir? Quem que vai gastar nesses locais? A gente sabe que é difícil. A gente sabe que tem família envolvida nisso tudo. Mas, assim... E a vida? Tá certo. Acaba ficando em segundo plano, né? É, porque, assim, a impressão que dá é que a vida está em segundo plano e a economia está em primeiro. E deveria ser ao contrário. É... Tchau, tchau.